1º Abate 1º Abate 2º Abate Vários negos traficam nessa boca, esse mundo tá doido Primeiro abate Banco de cor e eu tenho uma edição Essa gente fechada Abate, copo Adoro comer essa puta safada Fala no meu ouvido, deixa amor Fogando com medo, sou liberdade No colo com ele, porque ele é otário Na minha terra, eu fico cheirando Se agrape no meu filho, fica doido Essa glória e cantando Primeiro abate Eu não sou bandido, porque tô nervosa Toma cuidado com esse assassino Ela só me unida, tu tem esse caminho Esse cara anda, eu tô falando Não sabe como nada você tá fugindo Ai, ai, cara Primeiro abate